Continuando, acompanhando o corpo a corpo de José Bonifácio, agora reforçado, com reforço da vice-prefeita Magdala Furtado, empresária do segundo distrito. Aqui ela está em casa, aqui é sua região, aqui é seu território. Magdala está aqui, ao lado de Bonifácio e os dois unidos em pró do segundo distrito. Vamos lá!